Nesse vídeo eu vou explicar como resolve o problema D da aula 4. Basicamente, o problema dá para a gente um vetor de números inteiros V, por exemplo, 1, 2, 3, e um outro valor inteiro X, por exemplo, 3. E o problema pergunta quantos subconjuntos desse vetor V existem que tem a soma igual a 3. Então, nesse caso, a resposta seria 2, porque entre todos os subconjuntos desse vetor existem 2 que tem a soma igual a 3, que é só o 3 e 1 mais 2. A gente sabe que para cada elemento do vetor existem duas possibilidades, ou ele está ou ele não está em um determinado subconjunto. Então, nesse caso, por exemplo, o 1 pode ou não estar em um subconjunto. O 2 pode ou não estar em um subconjunto. E o 3, a mesma coisa. Então, existem 8 subconjuntos distintos para um vetor com 3 elementos. De uma forma mais geral, para um vetor com n elementos, existem 2 elevado a n subconjuntos. Só que o n nesse problema é menor ou igual a 20. Então, no pior caso, a gente vai ter que gerar 2 elevado a 20 subconjuntos. E isso é aproximadamente 1 milhão. E 1 milhão de subconjuntos é relativamente pouco, computacionalmente falando. E por isso que a solução para esse problema vai ser fazer um brute force para gerar todos esses subconjuntos e verificar quais deles têm a soma igual a x. Então, agora eu vou desenhar uma árvore para a gente ver como seria para gerar todos os subconjuntos desse vetor v. Então, no começo, eu tenho só um conjunto vazio. E agora, no primeiro passo, eu vou decidir se eu quero ou não incluir o valor 1. Então, uma possibilidade é eu incluir o valor 1. Outra é manter o conjunto como ele já estava. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o 2. Eu vou decidir se eu quero incluir o 2. E aí, eu vou ter o conjunto 1, 2. Ou se eu quero manter ele como estava. E aqui embaixo, a mesma coisa. Ou eu vou incluir o 2. Ou eu vou manter como ele estava. Então, no final desse processo, a gente conseguiu gerar todos os subconjuntos desse vetor 1, 2, 3. Então, agora só falta verificar quais deles têm a soma igual a x. Que, nesse caso, era 3. Então, as respostas são 1 mais 2. E só o valor 3. Agora, vamos ver como é que a gente faz isso no código. Então, eu vou começar lendo a entrada do problema. Que vai dar um n, um x e um vetor. E aqui, eu vou criar uma função recursiva que vai gerar todos os subconjuntos desse vetor. Vamos chamá-la de solve. E ela tem um parâmetro que é o i, que é a posição que a gente está vendo agora. Então, para o valor dessa posição, a gente tem duas possibilidades. ou utilizar ele e seguir para o próximo ou não utilizar e seguir para o próximo. Então, o que eu estou fazendo aqui é ele está no subconjunto que eu estou gerando agora e aqui não está no subconjunto. só que tem um problema, né? Depois que eu passar por todos os n elementos e eu estiver, então, na posição i igual a n, eu terminei. Então, eu preciso verificar qual que é a soma desse subconjunto. Mas antes, só para mostrar para vocês que eu realmente estou gerando todos os subconjuntos, eu vou imprimir todos os valores que estão marcados. Então, se o valor j está marcado, imprime o valor d e retorne. e aqui eu vou chamar para o primeiro valor. Então, vamos testar. Então, como a gente pode ver aqui, né? A gente está gerando todos os subconjuntos do vetor 1, 2, 3. Então, ele está funcionando. Agora, o que eu preciso fazer colocar uma variável de soma e para todos os valores que estão marcados naquele momento, somar ele nesse valor, nessa variável. E se ela for igual a x, então, eu somo 1 na resposta. E aqui o detalhe. Então, depois que eu passei por todos os subconjuntos possíveis e verifiquei quais têm a soma igual a x, e eu imprimo a resposta. Então, vamos testar por aquele exemplo. Deu 2. Testar para os exemplos de problema. 4. Só mandar aqui para ver se está tudo certo. E aí, vamos testar por aquele exemplo. E aí, vamos testar a se está tudo certo.